Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aqui da Instance Ensina e hoje a gente vai falar um pouco sobre começar o conteúdo no caso de fluido mecânico, ou seja, a mecânica dos fluidos e a partir daí a gente vai falar um pouco sobre, hoje nesta aula, da Lady Step fluidos em repouso a partir daí, até chegar lá, a gente tem que falar de alguns tópicos aqui como a gente sabe que existe três estados macroscópicos que é o gasoso, o líquido e o sólido no gasoso, as moléculas de gás estão em constante movimento elas estão totalmente caóticas já no líquido, as moléculas estão mais próximas que nos gases e não se modem tão depressa embora ainda tenham um movimento caótico, beleza? já no sólido, a forma e o volume estão constantes elas estão mais estáticas, no caso e a gente tem duas classes nesse caso, a gente tem o a gente tem o volume no caso, o cristalino e os amorfos, certo? então a partir daí, a gente tem que são as duas formas que a gente duas classes que a gente tem e aí o que acontece? a gente tem em um sólido cristalino os átomos, eles estão arranjados regularmente formando uma estrutura periódica chamada de rede cristalina a gente tem aqui a rede cristalina do clorito de sódio a gente tem do clorito de césio e a estrutura do diamante percebam, né? cada um tem uma molécula tem uma molécula tem uma molécula de DNA, CL, DCS, CL uma estrutura do diamante que só tem carbono e aí o que acontece? a partir daí, a gente pode ter o seguinte a gente tem podemos imaginar que em um sólido podemos imaginar os átomos ligados por molas ou seja, eles estão constantes se movimentam de todas as direções mas eles não se rompem eles estão ali arranjados como se fosse uma mola, né? sacudiu, ficam lá e caóticos mas não se rompem está bem compacto ali está bem estruturado e assim a gente pode perceber e como eu disse a gente tem dois tipos de classes o cristalino e a morfo o cristalino, assim não são átomos que ocupam, né? não são só os átomos que ocupam posições regulares mas sim as moléculas por exemplo se a gente comparar o gelo no qual as moléculas de água por exemplo, a água 2O é que forma uma estrutura regular cristais moleculares como assim a gente pode chamar já nos amorfos que nesse caso aqui a gente pode falar sem forma a gente tem o seguinte os átomos não formam um arranjo regular por exemplo o vidro e muitos tipos de plástico são sólidos amorfos o cristalino você percebe que eles estão bem arranjados já no amorfo não é bem assim então pessoal isso aqui é uma ideia que a gente pode ter para a gente começar a compreender como que é as substâncias como a gente pode como é a interação da física neles cada um vai reagir de uma forma a partir daí a gente pode pular para o próximo tópico que é o densidade específica e aí como é que vai ser aqui a gente vai falar aqui perceba a gente tem um corpo m um corpo m e um volume é a gente tem um volume v e a gente quer saber a densidade pô como que é a densidade daqui a densidade nada mais é do que d igual a a massa dividido pelo volume beleza então essa aqui é a nossa a o nosso a nossa densidade ok a densidade ela também pode ser chamada de massa específica é muito interessante isso caso você não saiba então a densidade ela pode ser chamada de massa específica específica que é chamada pela letra grega então fica mi igual a densidade dividido pela massa dividido pelo volume ok então a gente tem aqui também a nossa equação que a gente não pode deixar passar batido agora a gente pode considerar também a gente tem que saber como a gente está comum na física a gente precisa saber a nossa unidade então pela unidade no sistema internacional a unidade no sistema internacional o SI que quer vai ser o mi é igual a densidade que a gente pode chamar de quilo por metro cúbico mas usa a gente utiliza mais no caso grama por centímetro cúbico e também quilo por litro ok só vou passar aqui passar um risco o que acontece um quilo um quilo desculpa uma grama de centímetro cúbico é igual a um quilo por litro isso é igual a dez ao cubo de quilo por metro cúbico sem problema beleza chega mais o que a gente vai ver agora a gente tem o seguinte uma tal de densidade relativa ora o que que é isso densidade relativa quando a gente tem dois corpos vamos lá dois corpos a e b a densidade de a em relação a b o coescente no caso é o seguinte vai ser d a b a densidade de a e b igual a densidade de a dividido pela densidade de b então isso daqui é a nossa equação em relação a densidade relativa então isso aqui pessoal pra gente ter uma noção do que a gente está destratando aqui é importante ressaltar um ponto que a gente vai utilizar lá pra frente que é o seguinte equilíbrio de líquidos o que acontece quando a gente tem uma relação de líquidos a gente tem um equilíbrio um equilíbrio de líquidos imissíveis o que que isso quer dizer vamos lá que não se misturam dizem que não opa saí aqui eles não se misturam tá bom não se misturam então a gente tem aqui a água por exemplo e o óleo ou seja a água ela é mais densa denso aqui e aqui o óleo é menos denso então a densidade da água é maior que a densidade do óleo então grava isso daqui que a gente vai ter que alguns exercícios que a gente vai fazer no próximo vídeo vai tratar disso daqui beleza? então presta atenção vamos lá continuando a gente vai falar agora pessoal de um tema importante que é a pressão a gente vai falar agora entrar nesses tópicos e é o que a gente vai até chegar na lei de Steph vamos lá as forças que os fluidos exercem sobre os corpos não se concentram no ponto mas elas se espalham então ao longo da superfície para levar em conta esse espalhamento que ocorre da força definimos uma nova grandeza que nesse caso é a pressão uma superfície de área A por exemplo sobre a qual estamos aplicando sei lá forças perpendiculares por exemplo se a gente está aqui aplicando uma força perpendicular sobre uma superfície essas forças que estão sendo aplicadas é bom colaborar para a formação de uma pressão isso é normal ok então essa pressão média ela é definida da seguinte forma a pressão média é igual a força aplicada em módulo dividido pela área que eu estou fazendo essa aplicação aqui aí o que acontece vamos lá quando a pressão é a mesma em todos os pontos da superfície o valor da pressão coincide com o da pressão média então essa é a nossa equação que a gente está utilizando e a unidade da nossa pressão então a unidade da pressão nada mais é do que igual a unidade de intensidade de força e aí tudo isso dividido pela unidade de área unidade de área e no sistema internacional isso também é chamado no caso de newton por metro cúbico chamada no caso também chamada de pascal ou seja p a isso aqui é homenagem ao matemático e físico francês leis de pascal que fez importantes contribuições para o estudo dos fluidos que no caso é 1 newton por metro ao quadrado que é igual a 1 pascal igual a 1 pa beleza chega mais vamos lá continuando não terminou a aula a gente vai falar um pouco sobre a pressão de uma coluna de um líquido que faz aqui comparando aqui a gente tem esse desenho aqui um cilindro com líquido até a metade até uma altura h que está aqui representado e a gente tem uma pressão principalmente a atuação da gravidade envolvida aqui nesse caso o que acontece cujo cujo aqui a área a área da base A contém um líquido de densidade D esse líquido aqui tem uma densidade D até uma altura h vamos calcular a pressão exercida por essa coluna líquida sobre a base do tubo então a gente sabe que o volume do líquido é dado pela área vezes h esse que é o volume beleza o volume do líquido volume do líquido a massa no caso vai ser o D vezes V que é a densidade do líquido aqui esse D aqui é a densidade então esse aqui é a massa e agora a gente também tem que ter o peso o peso é o famoso mg peso ora concluindo a gente tem o seguinte que peso é igual a mg e isso daqui vai ser igual a D V vezes o G por que? ora não é massa a massa está aqui então isso aqui é a nossa massa logo isso daqui também vai ser igual a D perceba o que a gente tem aqui quanto que a se a gente substituir o V é o que? o V é a área vezes a altura então fica vezes a altura vezes o G isso daqui é o nosso volume certo? sendo assim puxando aqui sendo assim a pressão exercida no fundo é o que? P ou a pressão no caso vai estar aqui envolvida aqui nesse caso vai ser a pressão dividida pela área igual D que a gente vai ter o peso no caso aqui envolvido nesse caso a área vezes H vezes G tudo isso dividido por área a pressão ela não depende da área da base nesse caso e a partir daí a gente tem P é igual a D G H essa aqui é a nossa equação para esta situação aqui pessoal antes da gente prosseguir deixa o seu like curta, comente compartilhe e caso você tenha alguma dúvida não esqueça de deixar nos comentários e siga a gente em outras redes sociais se a gente está presente continuando a gente tem a pressão em fluidos nesse caso o seguinte as forças exercidas pelo fluido sobre uma superfície com a qual esteja em contato são bem particulares à superfície por exemplo se a gente tem aqui esse bloquinho qualquer que seja a orientação da superfície o resultado será o mesmo a pressão no ponto P não importa esse bloquinho aqui debaixo que está aqui dentro desse fluido aqui dentro desse líquido não importa então o que acontece a pressão no ponto de um fluido em equilíbrio e sob por exemplo a ação da gravidade é a mesma em todas as direções isto é o seu valor não depende da orientação da superfície usada para medi-lo a partir dessa conclusão a gente sabe que a pressão é igual à força dividida pela área então temos aqui a nossa equação e aí o que acontece terminou a aula não terminou porque a gente pode concluir mais coisas sobre esta questão aqui desse ano aqui a gente tem a este essa representação o que acontece a gente tem um fluido vamos dizer a gente quer calcular a pressão no ponto x e y o que acontece em um fluido em equilíbrio pontos que estejam no mesmo nível suportam a mesma pressão ou seja no ponto x e y suportam a mesma pressão se a gente considerar que aqui nessa região aqui está essa região tracejada a gente tem por exemplo um cilindro a gente tem aqui um cilindro o que acontece a gente tem uma força fx um ponto x aqui e um ponto y a gente tem uma outra outra força sendo aplicada nesse caso a gente isolando a força que a gente soube aqui a gente sabe no caso que a pressão é igual a força dividida pela área a gente sabe que na fx fx é igual a px vezes a área e fx é igual a px vezes a área como o sistema está em equilíbrio a gente sabe vou puxar aqui que fx é igual a fy a partir daí a gente tem que px vezes a área é igual a py vezes a área ora cortando a área com a área a gente tem que a pressão em x é igual a pressão em y é o que a gente estava comentando agora só comprovando aqui que a pressão dos dois pontos serão iguais caso de dúvida deixe nos comentários não fique com dúvida e a partir daí a gente chega na lei de steven 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 for daí vamos lá o que acontece a gente tem um cilindro um bloquinho de baixo de um dentro de um líquido nesse cubo aqui vamos lá trazendo esse cilindro aqui para fora vamos representar a pressão que esse fluido representa sobre esse cilindro a gente tem uma força aqui uma força também embaixo chamando a gente tem uma área aqui no caso uma área aqui também e temos um fx bx vezes a área a gente também tem fy igual a p y vezes a área e a gente tem aqui a altura h um px e um p y vamos lá considerando o peso do cilindro sendo v o seu volume sendo v o volume no caso e o d a densidade do fluido a gente pode ter o seguinte vamos concluir da seguinte forma que o peso é igual a mg a igual a d vezes v vezes g igual a d vezes a a área vezes a h vezes g o que a gente concluiu no último tópico a gente mostrou esse aqui é a nossa massa e esse aqui é o nosso volume para que o cilindro esteja em equilíbrio a gente já sabe que vai ficar fx f y igual a fx mais o para que esteja em equilíbrio né mais o uma pressão aqui no caso e assim a partir daí a gente tem o seguinte que p y vezes a área é igual a p x vezes a área mais d a vezes h vezes g isso portanto é o seguinte que p y é igual a p x e isso daqui é a nossa lei steven 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 essa equação ela foi deduzida das leis da mecânica mas ela poderia ser chamada teorema de steven em vez da lei de steven mas em razões históricas é chamada de lei de steven e antes mesmo do estabelecimento das leis da mecânica então ela foi deduzida né na época por simon steven ok então seguinte a superfície livre a superfície livre do líquido ela sofre uma ação da pressão atmosférica então a camada de ar que envolve a terra então se a gente tem aqui a terra a gente tem uma uma camada né no caso de ar essa camada de ar que envolve exerce nos corpos próximos à superfície uma pressão cujo valor é a famosa pressão atmosférica que você já teve que ter ouvido que é aproximadamente 10 a 5 pa desse modo todos os pontos que estão na superfície livre a pressão é a pressão atmosférica até m em todos os pontos estão a uma profundidade h e a pressão é a mesma calculada pela lei de steven que é a mesma a lei de steven é daqui que a gente pode calcular da seguinte forma no caso p a pressão atmosférica no caso mais decidade vezes a gravidade vezes a altura é a mesma coisa só que alterando a aqui as variáveis que a gente está utilizando prosseguindo a gente vai falar um pouco de vasos comunicantes a lei de steven nos fornece a diferença de pressão entre dois pontos quaisquer de um líquido em equilíbrio sob a pressão da gravidade nesse caso o que acontece independente da forma do recipiente a gente pode calcular ora em py vamos lá em py em px em px mais a decidade vezes g vezes h ou a gente pode resolver também da seguinte forma em pz mais a decidade vezes g vezes h por que? px é igual a pz porque eles estão na mesma altura na mesma altura então por isso estão no mesmo nível então eles têm as pressões iguais uma forma de a gente resolver quando tiver vasos comunicantes e é isso que a gente vai fazer na próxima aula então fique atento então a gente vai utilizar muito a gente vai utilizar a gente também tem o paradoxo hidrostático pela lei de step os fundos dos três recipientes a pressão é a mesma como assim a pressão é a mesma? a pressão é as daqui e p a pressão de atm a pressão atmosférica mais a decidade vezes a gravidade vezes a altura como pode ter a mesma pressão se cada recipiente tem uma quantidade diferente de líquido é um paradoxo hidrostático vamos lá vamos analisar a questão das forças atuando aqui a gente tem nesse primeiro a gente tem uma força clicando aqui as paredes as paredes as paredes laterais eles usam as forças horizontais e não comprimem o fundo perceba aí perceba como que está a aplicação das forças aqui já no componente que a gente pode analisar no B aqui nesse nesse segundo recipiente a gente tem uma força clicada Fx podemos chamar um Fx um Fy e aqui a gente tem a resultante um Fx peraí desculpa um F só perceba como que está o que está acontecendo aqui a componente vertical Fy ajuda a sustentar no caso aqui o excesso de líquido em relação a situação de Arn que a gente pode chamar esse aqui de Arn vamos chamar isso aqui de B e aqui de C então a partir daí a gente começa a entender o que está acontecendo como está a interação das forças neste sistema aqui nessas superfícies e aqui no caso a gente pode falar na C o que está acontecendo aqui ora a componente da vertical o Fy o que a gente pode falar aqui no Fy ele temos o seguinte um Fx aqui um F aqui um Fy para cá pela forma que está a componente o líquido do jeito que ele está se compondo nesta estrutura neste caso a componente vertical Fy comprindo o fundo compensando o fato de ter menos líquido que o recipiente então pela estrutura que está o recipiente contribui a gente ter estas relações de força e a gente tem esse paradoxo hidrostático então é isso pessoal nesta aula foi o que a gente tem aqui para apresentar para vocês na próxima aula a gente vai fazer exercício então espero vocês na próxima aula e até mais e aí e aí tchau 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 tchau